Recentemente foi publicada a edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo, e é claro que isso gerou enorme repercussão no movimento espírita brasileiro, movimento esse que nunca soube lidar com um elefante na sala, que é o conceito de raça presente ao longo de toda a obra de Kardec. E se o racismo não fosse um traço tão característico do meio espírita, essas questões já teriam sido discutidas há muito mais tempo. Mas não, o que temos visto é sempre uma forma atravessada de lidar com o assunto, que quando é abordado, é abordado de forma cínica, por palestrantes que fazem de conta que o racismo não existe. Particularmente, eu achei bastante interessante a forma apresentada na edição antirracista, não só pela óbvia correção de conceitos científicos ultrapassados, mas especialmente pelo debate que se busca promover sobre esse problema social. Porque se a leitura dos textos de Kardec com esses equívocos de ciência não nos incomodam, é exatamente por efeito do racismo que se vale da nossa ignorância. Ora, se a nossa ignorância cria condições para o racismo, esse trabalho dos espíritas à esquerda tem o mérito de nos fazer refletir sobre o tema, tema até então ignorado pelos religiosos do movimento espírita brasileiro. Então, a primeira pergunta que eu faço é, se toda a ideia de raça apresentada na obra de Kardec é equivocada, qual é o compromisso dos espíritas com isso? Nenhum. A obra de Kardec reflete muitos conceitos e preconceitos que já foram cientificamente superados. Ninguém tem a obrigação, por exemplo, de perpetuar os vários erros de astronomia que ela possui. Falar de astronomia de forma errada, sob a justificativa de que, assim está no texto de Kardec, não é prezar pela fidelidade doutrinária. A diferença é que esses equívocos de astronomia não causam o prejuízo social que o conceito equivocado de raça produz. Propagar a existência de raças na humanidade é fomentar o preconceito que alimenta a discriminação. E a doutrina espírita não será adulterada porque nos textos de Kardec não aparece mais o termo raça. Vejamos um exemplo da redação antirracista no capítulo 17, item 3, que diz Ao invés de lermos distinção de raças, a redação antirracista coloca sem distinção de culturas. No que essa diferença deturpou o espiritismo? Nada. O sentido da ideia é o mesmo. E atenção para o seguinte. A publicação antirracista teve o cuidado de acrescentar esses trechos com nova redação sem substituir o texto original, o que é muito interessante porque facilmente permite a comparação. Então, caso ocorra uma adaptação que altere o sentido de alguma expressão filosófica utilizada por Kardec, isso tudo pode ser trazido para a discussão porque não tem nada oculto, não tem nenhuma pegadinha, está bem explícita a mudança. Se nós podemos estudar, debater e discutir, podemos, eventualmente, apontar erros nesse trabalho sem prejuízo para a reflexão principal. Aproveito essa publicação antirracista para voltar ao ponto que já abordei em outros vídeos. Vamos pegar de exemplo esse trecho que eu trouxe de exemplo. Por ele, fica claro que o espiritismo é contrário a qualquer discriminação, exatamente pelo entendimento de que somos todos irmãos e devemos nos amar uns aos outros. Essa é a consequência moral do espiritismo, a fraternidade por excelência, porque a régua da igualdade passa a ser totalmente espiritual. Ou seja, qualquer que seja a diferença que aparentemente nos caracterize enquanto humanidade, ela é inerente à condição da matéria. E a dignidade humana não pode ser definida por essa circunstância material, uma vez que, espiritualmente, todos temos a mesma origem, o mesmo potencial e a mesma destinação. Então, vem a questão bizarra. Como chamar de racista alguém que prega que devemos nos amar como irmãos? Se o entendimento espírita revoluciona a ideia de humanidade, ultrapassando a materialidade da vida, assentando a igualdade no espírito, onde, então, está o racismo que caracteriza a visão de Kardec? O racismo de Kardec não está no ódio ao outro, está no paternalismo. E isso se aplica a todos os povos considerados por ele como inferiores. Por exemplo, em Kardec, o negro não é desumanizado. Ele é visto como um irmão em humanidade. Mas esse paternalismo compreende a pessoa negra como um irmão menor, porque Kardec tinha o entendimento de que os corpos negros eram, por natureza, limitados. Corpos humanos, mas de uma outra categoria, adequados apenas à encarnação de espíritos pouco adiantados. Segundo essa visão racista, o branco deve amar o negro assim como um irmão mais velho ou mais evoluído ama o seu irmão caçula. É assim que o racismo de Kardec se concilia com o amor cristão, pelo paternalismo. Isso explica, inclusive, por que ele era contra a escravidão. Eu já me posicionei contra a visão anacrônica de que Kardec era de esquerda. Particularmente, eu não acho adequada essa leitura ideológica que se aproveita só do que interessa dos textos dele. Mas podemos dizer algumas coisas de Kardec sobre as quais todos vamos concordar de forma unânime. Kardec não era alguém avesso à mudança. Ele não era contrário ao diálogo com quem pensa diferente. Kardec não era favorável a que o fraco fosse explorado pelo mais forte. Kardec não apoiava qualquer tipo de violência. Ele não era irracionalmente resistente às ideias novas. Kardec não era alguém que entendia que a sociedade devia permanecer congelada no tempo com as suas desigualdades e injustiças. Resumindo, Kardec não era um reacionário. Reacionarismo esse que tem se mostrado absurdamente resistente a esse debate. Fica parecendo que os espíritas são fanáticos que não aceitam que se mexa na obra sagrada. Fica parecendo não. Na prática, é isso mesmo. Porque esse é um dos efeitos do espiritismo religioso desenvolvido pelo movimento espírita brasileiro. Os mesmos espíritas que adoram repetir que entre o espiritismo e a ciência, Kardec disse para ficarmos sempre com a ciência. Coisa que é dita da boca para fora. Mas pela pretensão de parecer uma religião intelectualmente superior. O que há na prática é reacionarismo aliado ao fanatismo religioso do crente espírita. Basta ver o nível dos comentários de uns e outros sobre essa edição antirracista. Fala-se disso como se fosse uma profanação, sem nem sequer entrar no mérito do trabalho. Ah, mas é um trabalho dos espíritas à esquerda e eu sou contra a esquerda. Você pode até ser contra a esquerda. Você só não pode ser contra o antirracismo. Porque o combate ao racismo é um dever de todos. Essa pauta não deveria ser só dos espíritas à esquerda. Mas infelizmente acaba sendo mais por omissão dos outros. Eu tenho certeza que a Federação Espírita Brasileira não é identificada na sua maioria por pessoas de esquerda. Quem impediu a FEB de tomar essa dianteira, promovendo debates sobre esse tema? Essa iniciativa não partiu de lá, mas deveria pelo menos ser acolhida. Como quem diz, esse tema é importante demais para ficar identificada apenas com um viés ideológico. O combate ao racismo é muito maior que as nossas preferências político-partidárias. Quem impede a FEB de fazer isso? Se uma instituição supostamente neutra, como a FEB, tivesse essa postura, ficaria claro que combater o racismo não é uma coisa só de esquerdista. Ah não, Rafael, mas é porque se fala sobre isso no Centro Espírita, mas de uma forma geral. Isso não é verdade. Basta ver quando aparece alguma notícia envolvendo aborto. Esse tema rapidamente vem à tona nas palestras. E quantas palestras a gente vê no Centro Espírita logo após a repercussão de casos de racismo? Zero. Nenhuma. Por isso, se não fosse a iniciativa dos espíritas à esquerda, Muito provavelmente, as cabeças religiosas do espiritismo brasileiro não iriam se incomodar nem um pouco em promover esse debate, porque é disso que se trata, discutir esse tema que é do nosso dia a dia, que nos afeta a todos e que tanto mal tem feito aos nossos irmãos. Nós somos a sociedade que por mais tempo foi cruel com a pessoa negra, e essa crueldade se reflete até hoje. E graças ao racismo que perdura, o combate a esse mal não é nem assunto nos grupos espíritas, como se não fosse algo da responsabilidade de todos. Então, por mais erros que as edições antirracistas possam eventualmente vir a ter, ninguém pode lhes tirar o mérito de lançar luzes sobre essa questão que há tempos vem sendo jogada para debaixo do tapete. Nessa hora, eu lembro do Espírito Paulo falando sobre a caridade, quando ele diz que o mal depende muitas vezes só da inércia e da indiferença. Pois graças a esse trabalho dos espíritas à esquerda, não cabe mais ao movimento espírita brasileiro seguir adiante, indiferente ao racismo. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E é isso, até uma próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho